Oi gente, pelas vias do Cariri, estou aqui em Juazeiro do Norte, nunca mais tinha feito vídeo por aqui e pois bem, estou aqui no pátio do Mix Mateus e uma novidade, nunca mais andei por aqui e vi a loja que foi inaugurada dia 16 Eletro Mateus, vamos entrar para mostrar para vocês Então a loja é essa, foi inaugurada dia 16 e é aberta de segunda a sábado de 8 às 9 da noite e no domingo de 8 ao meio dia Olha aí, esse registro para vocês aqui em Juazeiro do Norte pelas vias do Cariri, diretamente do Eletro Mateus Então, Eletro Mateus para o lado de fora, ali tem o plano São Camilo, ali está fechado Ligeira Telecom, Fissura, Otobom, Frost e Soveteria ali também A loja Frost também não tinha aqui Essa loja aqui também, all on, não me lembro se tinha A academia permanece aqui, a academia E como está cheio aqui o estacionamento, final de mês, início de mês, já começa a movimentação E o Mateus aqui, dia de promoção de verdura é na quarta E sexta e sábado é da carne Olha aqui, botaram a geladeira para o lado de fora, vendendo, deixa eu ver A linha branca, os preços, preço do fogão Ventilador, preço E aqui está os preços Aqui do Mix Mateus A diferença de antigamente do Whip, bom preço do Mateus, porque Ampliaram essa tenda, ficou essa parte aqui Mais clara, que era escura E a geladeira para o lado de fora, que não tinha Os carrinhos estão ali também Enfim, ficou uma amplitude Vamos entrar Aniversário de um ano do Mix Mateus É, óleo, soja 6,80 Logo de entrada, está aqui os preços do arroz Feijão Já baixar para 5,19 E aqui o macarrão 2,45 Vita, milho, 1,69 Café que não está muito bom o preço É, minha gente 250 gramas, quando você comprava o bombom Era 500 gramas Como diminuir? Não, se não leva mais Era 500 750 Olha o espaço Enorme É interessante, porque eu não faço compra aqui Mas, que eu estou dando só uma voltinha Que eu moro aqui próximo Mais ou menos, um quilômetro e meio Daqui do Mix Mateus E a gente veio só para andar mesmo E olha os preços De repente, alguma promoção A gente aproveita e leva E adivinha a parte Você lembra do sabonete febo? Olha O pretinho Quanto é que está um sabonete febo? Passa 3,89 No 1,89 Só aqui no Mix É, barato ou caro? Você sabe se em outro lugar está mais barato? Não sei Só aqui Agora chegou a sessão que o Ed mais gosta É a pasta Mas qualquer promoção é com a moça do Mateus A pasta de dente é o que ele mais gosta Qual é a que você gosta? Ah, isso tem que ser com flor Aqui está os pães na promoção Eu acho que deve estar na promoção Aí está todo enfeitado azul Com vermelho São as cores do Mateus As cores Pães E o preço das carnes aqui Mostrando para vocês Bife, colchão R$40 Os pães Está quanto aqui? Os pães R$7,80 Esse pão R$8 É mais barato É? Olha que legal Bolo de goma A cada 100 gramas É R$3 Algo diferente Que eu não tinha visto Aí o bolo de aniversário R$75 Esse Os preços dos bolos de aniversário Vamos para a sessão dos peixes Camarão R$30 R$29 o quilo Vamos olhar o camarão Hummm Aqui pescada Urimatã R$17 Tucunaré R$17 Itilápia está R$14 R$13 a tilápia Olha R$14 A tilápia A caixa de lata R$3,30 Isso? Não É Ah R$350 R$15 Aí de 200ml R$2 R$2 R$6,50 Esse de um litro Gente, é o seguinte A informação que Sexta e sábado Domingo Por conta do aniversário Do Matheus Vai amanhã Vai abrir Seis da manhã E vai ter muitas ofertas Relâmpadas Sexta, sábado e domingos Uhum Os últimos dias ofertas Aqui do Mix Matheus Na promoção de aniversário Eu andando aqui Pelo Mix Matheus Me lembrando Que ainda fiz a filmagem Aqui de um ano Aqui Parece mentira Parece que foi ontem Que nós estávamos aqui Fazendo esse vídeo Aqui do Mix Matheus Estava lotado Então amanhã Com certeza Vai estar super lotado Ó, a uva Eu comprei ontem Essa uva de R$5 Está de R$10 Uva Vitória Vem lá de Petrolina Bandeja de ovo Com R$20 Está R$15 A cartela R$15,90 Esse aqui A margarina R$3,26 Ovo Chico Bento O tomate Está R$1,50 Repolho R$3,50 Batata doce R$5 E é isso gente Mostrando um pouquinho Para vocês O Mix Matheus Eu vou finalizar Esse vídeo aqui E sabendo que No mês de agosto Final de mês Promoção do Mix Matheus Quarta Na quinta E na sexta Então amanhã Vai estar super lotado E esse registro Diretamente Do Mix Matheus Valeu gente